E a receita de hoje é um bolo prestígio bem molhadinho com aquele recheio bem cremoso de beijinho de coco. Pra mim essa combinação de chocolate com coco é espetacular. E é muito importante que você verifique sua inscrição aqui no canal no botãozinho vermelho aí embaixo na sua tela. E agora gente vamos para o que interessa. Puxa a vinheta que lá vem receita. Pessoal esse bolo parece um pouco difícil de fazer mas não é nada gente é super simples. Ele a gente vai dividir em três etapas que é a massa, o recheio e por último a decoração. No liquidificador vou começar acrescentando três ovos e lembrando pessoal que aqui embaixo na descrição estão todos os ingredientes. E aqui é bem simples é só você bater bem só um pouquinho mesmo. Vou acrescentar também 3 quartos de xícara de óleo. E lembrando mais uma vez que a xícara que eu uso aqui nas minhas receitas tem a capacidade máxima de 200 ml. 3 quartos de xícara de leite integral. Também vou acrescentar 3 quartos de xícara de chocolate em pó. O chocolate que eu estou usando aqui gente é aquele chocolate puro sem açúcar mesmo. Para mim a massa ficar bem escura. E uma diquinha importante para você. Anota aí gente que essa é valiosa. Antes de você acrescentar o chocolate em pó lá na sua massa você passa ele na peneirinha porque assim a sua massa do seu bolo vai ficar bem lisinha. Aqui vai também uma xícara e meia de açúcar cristal. E agora pessoal é só você ligar seu liquidificador. Bater aí em torno de uns 5 minutinhos até sua massa se incorporar por completo. E depois de ter batido bem agora pessoal eu vou colocar em um recipiente porque o meu liquidificador ele não vai aguentar os próximos processos. Mas se você tiver aí na sua casa o liquidificador mais potente você pode dar continuidade na massa nele mesmo. Vou acrescentar agora 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Eu vou colocar aqui gente a farinha de trigo aos poucos. Eu vou colocar ela em duas partes para ficar fácil de mexer. E é só você ir mexendo até você incorporar a farinha por completo na sua massa. E para dar uma realçada no sabor do bolo eu vou colocar uma colher de café bem rasa de sal. Vou misturar um pouquinho, coisa básica mesmo. E logo em seguida eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento e pó e também uma colher rasinha de essência de baunilha. E o primeiro passo já está pronto que é a nossa massa. Agora eu vou colocar ela para assar. E meu forno gente ele já está pré-aquecido a 180 graus. Ele está lá aquecendo por uns 10 minutinhos. E eu vou virar aqui minha massa gente em uma forma. Ela tem 25 por 10 de altura. E eu já polvilhei ela com um pouquinho de cacau em pó. E também eu untei ela com manteiga né, para ficar fácil da gente desenformar. Então eu vou colocar lá para assar por 40 minutos. E agora vamos para a segunda etapa que é o recheio. E lá no fogão, na panela, você vai acrescentar duas caixinhas de leite condensado, um pacotinho de 100 gramas de coco ralado, um vidrinho de leite de coco de 200 ml e por último uma colher de sopa de manteiga. E você vai me perguntar se pode usar margarina também. Pode sim gente. Não vai interferir nada no sabor da nossa receita. E o processo é o seguinte gente, você pode ligar o fogo agora. Fogo baixo e misturando sem parar para não queimar. Aqui você vai deixar chegar na consistência de brigadeiro mesmo. Esse ponto é quando você estiver misturando e você conseguir ver o fundo da panela. Ficou desse jeito aqui, você já pode desligar o fogo e reservar para ele esfriando. E depois de ter assado o bolo, eu desenformei ele e também gente, eu vou cortar ele aqui pela metade. Eu cortei utilizando uma faca mesmo. É bem simples, não tem segredo. E eu vou retornar ele só a primeira camada, na forma mesmo. Coloquei aqui um plástico por baixo, só para facilitar na hora da gente retirar esse bolo da forma. E aqui gente, depois de você ter feito isso, o seu disco de bolo já estar bonitinho na forma. Eu tenho aqui essa calda que eu vou umedecer todo o bolo. Aqui tem exatamente meia xícara de leite integral com duas colheres de sopa de leite de coco. É só você regar o bolo, bem regadinho mesmo, para ele ficar bem molhadinho. Em seguida, eu vou acrescentar todo o recheio e espalhar bem. E logo depois, eu vou colocar o outro disco do bolo por cima e regar novamente com a nossa calda, para ele ficar bem molhadinho e bem gostoso. Aqui pessoal, eu vou passar um papel filme por toda a forma, para poder proteger o nosso bolo. Porque agora eu vou levar ele para a geladeira por 3 horas. E esse papel vai fazer o nosso bolo não pegar nenhum gosto na geladeira e também não ressecar. Nesse intervalo, eu vou preparar a cobertura. Para isso, você vai precisar de 400 gramas de chocolate nobre. E o que eu estou usando aqui, ele é um meio amargo. Eu também vou derreter ele, gente, no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Eu vou misturar ele sempre em cada intervalo, até ele chegar nesse ponto. Logo em seguida, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, para ele formar uma ganache brilhosa e bem bonita. E é muito importante que você deixe essa ganache descansar, por pelo menos 30 minutos, para ela esfriar bem. E já se passaram as 3 horas que meu bolo está lá na geladeira, eu vou colocar ele aqui, gente, em cima de uma bailarina, só para ficar mais fácil para a gente decorar ele, você pode colocar em cima de um prato também. Por todo o bolo, eu vou colocar aquela ganache que a gente preparou. Ele não precisa ficar lisinho, viu, gente? E aqui, para decorar, eu vou colocar chocolate picadinho. E o chocolate que eu estou usando aqui é ao leite. E logo em seguida, eu também vou povilhar com um pouquinho de coco ralado, e na base dele também, para ficar bem bonito. Fica aí para você como dica de decoração. E está pronto, super rápido e fácil, não é mesmo? Eu vou abrir ele aqui para vocês verem como ele está por dentro. Ele fica bem molhadinho, bastante recheado. Gente, esse bolo combina para você fazer em qualquer aniversário aí na sua casa. E o melhor, dá para você ganhar um dinheirinho fazendo esse bolo. É só você colocar ele num pote, colocar um adesivinho com o seu nome e vender muito. Pensou em aniversário, pensou em bolo prestígio? Eu vou deixar aqui para você do ladinho, uma massa de pão de ló que serve como base para você fazer outros bolos de aniversário. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí